E aí galera, passando pra avisar vocês que esses itens aqui vão se tornar limiteds gratuitos hoje aqui no Roblox, tá bom? Vou tá passando pra vocês direitinho os horários, fiquem ligados. Esse daqui, gente, é um baú, né, um Mimic, ele não tem hora e nem estoque por enquanto, mas vou tá deixando aí pra vocês o link e caso eu tenha alguma informação, vou estar atualizando vocês, beleza? Esse daqui é uma corrente, né, lá do Invalid Argument, ele já saiu duas, essa é a terceira, vai sair agora 1h30 da tarde, tá? Agora é dia 16 de abril e vão ter aí 500 cópias, tá bom? Esse cartão aqui, ó, vai tá saindo aqui, ó, entre 2h da tarde e 22h da noite, tá? Não tem o estoque ainda, não sei o estoque, mas vou tá deixando aí o link pra vocês também, fiquem ligados, beleza? E ah, gente, é horário de Brasília, tá, que eu tô passando aqui. Esse capuz aqui também, ele vai tá saindo entre 4h e 5h da tarde do horário de Brasília com 2.000 cópias, tá? Então aí o limite dele é 2.000 cópias. Essas espadas vão tá saindo 7h da noite com 3.000 cópias. E esse rostinho aqui, né, essa máscara também vai tá saindo 7h da noite, horário de Brasília, com 5.000 cópias, galera. Então, ó, vamos lá. Esse daqui não tem, né, estoque nem horário ainda pra sair. Esse daqui é 1h30 da tarde com 500 cópias. Esse daqui, né, entre 2h da tarde e 22h da noite também não tem o estoque. Esse daqui é entre 4h e 5h da tarde, então a qualquer momento é esses horários, tá, galera? 2.000 cópias. Isso daqui, né, a espada é 7h da noite com 3.000 cópias. E o rostinho, né, essa máscara aqui, 7h da noite com 5.000 cópias, gente. Então, fiquem ligados aí, qualquer informação, qualquer atraso, assim, eu vou tá avisando vocês porque alguns criadores estão, sim, atrasando, tá? E aí, gente, esses horários que eu tô passando pra vocês é do horário de Brasília. Se você é do Acre, do Amazonas, verifique aí no seu estado, né, que horas que vão ser aí. É uma informação sobre esse item aqui. Ontem o criador falou, né, que ia sair tá horário, aí acabou que não saiu, ele se irritou, não sei o quê. Aí hoje falou que era outro horário. E ele acabou lançando agora, era acho que 11h e pouco da manhã, com 333 cópias. Então esse daqui já foi, tá, só atualizando vocês aí pra não ficarem esperando, tá bom? Então, gente, mais uma vez eu recapitular o que eu sempre falo. Como que eu pego esses itens, Flor? São itens limiteds, viu? Eles têm um limite, né, de estoque. E assim que acabar esse limite, gente, não tem mais como pegar, tá bom? Então assim você tem que tá entrando no horário aí, um pouco antes do horário que eu falo, e ficar atualizando. Vamos pegar o link que eu vou tá deixando na descrição do vídeo. Pega esse link, abre o navegador, galera aí, que é do Android, né, que é do celular. Pega aí, ó, abre o navegador, que é Chrome, Safari, Firefox, esses uns, você vai abrir, vai logar na sua conta do Roblox, tá? Aí logo, vai colocar o link e vai ficar atualizando. Aí na hora que abrir aqui o botão verde pra pegar, gente, vocês vão tá clicando, mas tem que ser muito rápido. Se aparecer algum erro, atualiza de novo e tal. Tem que ser muito rápido, que é assim, que acabou o estoque, acabou o item, tá bom? Aí pra você saber que acabou, gente, vai aparecer esse, essa mensagem aqui, né, com o selinho aqui de Limited U aqui no canto, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenho ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima! Boa sorte a todos e até a próxima!